Lá na cidade de Paulistana, aproximadamente 150 quilômetros de Picos, a polícia militar efetua a prisão de um homem preso por embriaguez ao volante, danos e ameaça. Ao vivo, quem vai trazer detalhes pra gente sobre esse caso que chega pra nossa equipe, vindo da região de Picos, cobertura pra você não só em Picos, mas em toda a região, Andréia Monteiro vai trazer os detalhes sobre a prisão desse homem na cidade de Paulistana. Andréia já segue comigo ao vivo no telão do Jornal de Picos. Olá novamente pra você, Andréia. Boa tarde. Boa tarde, Clebson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, Clebson, esse homem de 33 anos, ele foi preso ontem, no dia 4 de julho, por danos, ameaça e embriaguez ao volante lá em Paulistana, pelo 20º Batalhão de Polícia Militar da cidade. A polícia, de acordo com a informação da Polícia Militar de Paulistana, chegou um homem, por volta de 6 horas da noite, comunicando, denunciando à polícia que um homem havia ultrapassado o limite que ele havia colocado lá, porque havia trabalhadores na avenida lá e ele colocou cones pra poder proteger esses trabalhadores. E esse homem, portando um caminhão pipa, acabou ultrapassando esses cones, passando por cima, e esse homem, rapidamente, pegou o seu próprio veículo e saiu atrás desse homem, né, pra saber o que tinha acontecido que ele acabou fazendo essa situação lá em Paulistana. Mas, esse homem, quando ele conseguiu alcançar, ele acabou batendo no para-brisa do carro do homem até quebrar. E aí, ameaçou este homem. Então, a polícia saiu, sabendo dessas informações, saiu em diligência pra poder encontrar esse homem e foi, de fato, identificado que ele apresentava nítidos sinais de embriaguez, né, então ele foi preso, né, foi conduzido pela Polícia Militar lá de Paulistana, conduzido para a Delegacia Seccional de Polícia Civil lá do município, pra, assim, tomar as medidas cabíveis com relação a este homem que foi preso por danos, ameaças e também embriaguez ao volante lá em Paulistana, cidade vizinha aqui do município de Picos, Clebson.